Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, convido aqueles que puderem nesta hora a se colocar de joelhos para darmos início ao nosso culto de louvor ao Senhor. Senhor, nós nos humilhamos, Senhor, debaixo das Tuas potentes mãos, para aclamar pelo poder que há no sangue de Jesus. Em nós não há a menor condição de estar na Tua presença, mas nos limpa, Senhor, nos lava completamente nesta noite, para termos acesso à Tua presença. Renova a nossa comunhão, que possamos sair daqui nesta noite com mais uma experiência na Tua presença. Clamamos a Ti em nome de Jesus. Podeia sentar, irmãos. Nos átrios do Senhor entramos. Nos átrios do Senhor entramos. Se vos roubá-te e adorá-te, és nosso bem. Se mostra verde o nosso incenso O nosso louco é fundido O nosso amor é dívida A nossa glória é só É nosso bem Outra beleza em te achamos Ao contemplarmos tua santidade Ó Deus perfeito, ó Deus triúdo És nosso Deus E como responde-se a tua luz E comparado eu é tua glória Só tu é digno A nossa adoração És nosso bem Perante a imensidão do teu amor Que brancas e de gratidão O nosso reche Ó quanto amaste Quanto sofreste És nosso Deus Tu não venceste pelo teu poder Pra sempre firme está teu dono Só tu é digno Na nossa adoração És nosso Deus Todo louvor Toda honra Toda glorificação Seja dada ao nome do Senhor Porque Ele é digno As crianças também vão louvar ao Senhor Jesus te ama Juntamente com a igreja Amém Amém Juntamente com a igreja Amém Amém Jesus te ama, Ele quer te salvar, deixa o amor, enrae teu coração, Ele quer transformar, Deus jovem e alegria, Ele quer te salvar, voz e esperança, se tu quiser ir, aceitar a Cristo, a glória de Deus, o meu coração, Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus te ama. A glória de Deus, o meu coração, Jesus te ama. A glória de Deus, o meu coração, Jesus te ama. A glória de Deus, o meu coração, Jesus te ama. A glória de Deus, o meu coração, Jesus te ama. Peço a todo mundo, peço a um pastor, amor de Deus, amém. Os irmãos podem ver que a oração não é para eles, mas é sempre para os pais, para os membros de família. E Deus veja a sinceridade do nosso coração, e Deus veja a sinceridade do nosso coração. Os irmãos estão de pé. É por isso que a igreja vai glorificando, vai bendizendo ao Senhor, porque a igreja é abençoada pela oração de uma criança. Deus ouve a glorificação sincera. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma voz a soar pelos séculos sem cessar E a vida eterna no alto Ó, eu quero andar nessa luz Que brilhar da revelação Que vem desde o céu Ó, se viverem Tão o tempo total Mas a eternidade me vem Não mais pela razão Que te dá meu coração Mas por tua palavra irei Seja meu que eu querer Minha bênção de Jesus No tempo que Deus me fez Ó, eu quero andar nessa luz Te brilhar da revelação Que vem desde o céu Só assim me verei Tão o tempo total Mas a eternidade me vem Só assim me verei Tão o tempo total Mas a eternidade me vem Bendita é o Senhor Deus da glória Quem me dá água quando estou Deus maravilhoso Tão o tempo total E traz a paz quando vem Quando vem Quando vem Amém. 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 Somente o versículo 6. Primeiro reis. Capítulo 19. Versículo de número 6. Para a projeção. Para... Ah, não. Ah, ok. Então, os irmãos que têm Bíblia, assistam aqueles que estão sem, por gentileza. Para que todos possamos acompanhar a leitura. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse. Levanta-te e come. E olhou eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Senhor Deus, nós queremos pedir por misericórdia que o Senhor vem estar falando conosco através da Tua palavra. E somente a revelação do Teu Espírito, Senhor, penetre nos nossos corações. Repreenda tudo aquilo que venha do homem. E nesta hora o homem caia por terra e o Teu Espírito Santo tome posse, Senhor, daquilo que é Seu, que é a Tua palavra. Nós oramos pedindo a graça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. A igreja queira se assentar. Meus irmãos, para a nossa meditação essa noite nós vamos falar um pouquinho esse trecho da história de Elias. Elias, um servo do Senhor, um profeta, um homem de Deus, notável. Tão notável que no Novo Testamento também, a menção do Seu nome, quando Jesus ali pergunta, quem dizes que eu sou? E então, alguns falam, Elias, Elias um homem notável, usado na mão do Senhor. E nesse episódio, Elias, ele, pelas mãos do Senhor, ele vence ali os profetas de Baal, vários, 400 profetas. Ele mata todos pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor dar essa graça, essa vitória a ele. E Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel na época, fica sabendo dessa história, de que Elias, pela mão do Senhor, liquidou, aniquilou todos os profetas de Baal. E Jezabel disse, ah é? Então, amanhã, nesse mesmo horário, a cabeça dele estará aqui na bandeja para mim. Ele estará morto neste horário. A palavra diz que um mensageiro chega a Elias e diz, Elias, ó, a mulher lá quer te matar. E Elias, amedrontado, ou com muito zelo da sua vida, ele parte para o deserto. Ele não queria ficar ali para poder ver as consequências. Então, Elias vai, e a palavra diz que no caminho de um dia, ele chega no pé de Zimbro, acha ali a sombra, ele senta, deita e torna. E ali, ele, angustiado pela pressão de Jezabel, ele pede ao Senhor, Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. Leve a minha vida, leva a minha vida, porque, qual sentido? Qual sentido faz eu derrotar esses profetas do inimigo e chegar aqui e morrer pelas mãos de Jezabel? A palavra nos diz que ele pediu em seu ânimo a morte e disse, basta, Senhor, torna agora a minha vida, pois, toma agora a minha vida, pois, não sou melhor que os meus pais. E a Bíblia diz que ele deita de novo, debaixo do pé de Zimbro, e dorme. E um anjo do Senhor o toca e diz, levanta e come. E ele, no verso 6 que nós lemos, ele olha, na cabeceira dele estava ali o pão cozido na brasa, botija de água, ele bebe, e ele torna de novo a deitar. E a Bíblia nos relata que o anjo tornou pela segunda vez, tocou, levanta, come, porque muito cumprido lhe será o caminho. E a Bíblia diz que ele levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou quarenta dias e quarenta noites até o Monte Horebe. Meus queridos, o Velho Testamento para nós, ele é profético. Está na história, está tudo certo com a história, mas o Velho Testamento, ele traz ensinamentos lindos da parte do Senhor. E sabemos que é tudo aquilo que aconteceu na vida de Israel, é profeticamente um anúncio para nós, igreja do Senhor, nos últimos dias. Essa igreja que vai subir, vai ser arrebatada, estamos só esperando tocar a trombeta. Todas as profecias já se cumpriram, falta somente o arrebatamento da igreja. E o Senhor quer falar conosco através dessa palavra, porque ele tem mostrado algumas coisas a respeito do culto dessa noite. A princípio, esse homem, desanimado, ele conta a sua vida, o desânimo tomou conta da sua vida. Ele recebia um renovo quando cantava, quem me dá água, quando estou sedento. Tem outros dons que relata uma mulher que subiu na casa do Senhor e ela subiu com muitas feridas. E aqui era como se fosse um hospital. E imediatamente, na hora que ela sobe, que ela chega aqui, um anjo do Senhor a toma, como se ela estivesse chegando em um hospital. E toma ela e começa a cuidar das suas feridas. E a ferida maior que ela tinha era no coração e na parte do braço. Mas o anjo, ele fazia a operação na cabeça. E todo o processado culto, essa operação era feita. E ela saia daqui essa noite, sã, limpa, livre dessas feridas. Porque o Senhor agiu em seu favor. Nós sabemos que essa mulher chegando no hospital, com as suas feridas, muitas das vezes fala de machucados, pecados. Muitas das vezes sentimentais, muitas palavras, maldadas muitas das vezes. Situações que pessoas se encontram, às vezes são submetidas àquilo e aquilo traz mágoa. A palavra nos diz que Jezabel manda um mensageiro. Palavras, né? Maldadas. Quantas das vezes nós recebemos uma palavra maldada. Um mensageiro da parte do inimigo. Para nos derrubar, para nos atrasar. Ela vai te matar. Ó, é isso aqui, é isso ali. Tocando na ferida, nos trazendo pavor, muitas das vezes. Muitas das vezes, se não vigiarmos, trazendo a nós a falta de fé, a falta de comunhão, medo. E a palavra diz que Jezabel manda um mensageiro. Às vezes a mensagem não vem nem da parte do inimigo. Um diagnóstico que você não esperava. Uma doença, um curado. Algo que bate ao nosso encontro, à nossa vida, que nos derruba, nos coloca no chão. Mensagens que vêm de toda parte. E essa noite, o Senhor, Ele quer trazer-nos essa esperança, essa alegria. Porque a última palavra, ela sempre tem que ser do Senhor. Não importa os mensageiros que tem aqui nessa terra. Se o Senhor falar, a palavra é dEle. E a última é sempre dEle. Não nos guiamos por vista. Nós nos guiamos pelo aquilo que o Espírito Santo tem falado à sua igreja. E a palavra diz que Ele vendo isso, Ele levanta e vai embora, vai escapar. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Não tenta encarar, não. Não tenta enfrentar, não. Deixa essa luta para o Senhor. Foge dela. Sai de perto dela. Qual é a luta? Não sei. Todos nós temos as nossas. Mas não enfrenta ela, não. Deixa para o Senhor. Levanta, foge dela. Fala, deixa que o Senhor opera em teu favor. Porque Ele é fiel e verdadeiro. Para cumprir todas as palavras, tudo aquilo que Ele tem para nós, não vai ser frustrado. Os panos do Senhor para nós não são frustrados. São de vitórias e de alegria. E a Bíblia diz que Ele vai para o deserto, caminho de um dia, e se assenta debaixo do zimbro. Irmãos, eu vou dar uma pesquisadinha no zimbro. O zimbro é uma árvore interessante. Tem frutos, doce. Olha, ele alivia dores dependendo, se fizer um chá. Irritação na pele. Trata doença respiratória. Muitas das vezes, dependendo, dá para fazer tintura. Inflamação, calmante. E o zimbro? O que isso nos remete? O que fala a nós? O que esse zimbro tipifica? Simboliza? Não é tipifica não, porque tipifica é quando nós usamos figuras de pessoas. Simbolismo são objetos. O que esse zimbro simboliza para nós? É isso aqui, a igreja do Senhor. É o zimbro. É a presença do Senhor no nosso meio. É aquilo que nós viemos muitas das vezes, fadigado. Essa mulher entrou aqui, machucada, e sentou embaixo do pé de zimbro. Esse homem chegou aqui, desanimado. O desano tomou conta da sua vida. Sentou aqui nesse pé de zimbro. E o Senhor, Ele quer fazer igual Ele fez com o Edias. Ele quer te visitar. Embaixo do pé de zimbro. Porque o Senhor é fiel para conosco. E esse pé de zimbro é o Senhor. Irmãos, os irmãos não têm noção. Quando a igreja se reúne, há um mistério. Há um mistério da parte do Senhor. O Senhor opera maravilha. O Senhor cura. O Senhor liberta. Tudo aquilo que é benefício ao zimbro, o fruto é doce. A palavra que o Senhor dá, Ele é doce. Ela não machuca. Ela é doce. Ela entra no nosso coração. E ela encontra abrigo nos nossos corações. É o pé de zimbro. É onde nós estamos todas as terças, as quintas, os domingos. Se fosse segunda, estaríamos aqui no pé de zimbro. Porque nós somos necessitados. Nós precisamos estar embaixo desse pé de zimbro. Para receber da parte do Senhor, aquilo que é do Senhor para nós. E a palavra nos diz que Ele chega embaixo do pé de zimbro e lhe dorme. Mas, um anjo da parte do Senhor, o visita. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que o Senhor faz conosco todas as vezes que nós nos reunimos. A presença do Pai, tipificada aqui pelo anjo. A presença do Filho. Porque quando Ele olha para a cabeceira, Ele vê ali o pão cozido na brasa. Não podia ser só um pão? Podia ser só um pão. Mas por que Ele estava cozido na brasa? Mistérios do Senhor. O que o Espírito Santo desvenda para nós a cada dia. O pão, sozinho, seria a figura do Senhor Jesus. Sem dúvida. Ele é o pão da vida. Ele é o celestial maná. Mas quando Ele está cozido sobre a brasa, Ele fala do sacrifício. O sacrifício na cruz do Calvário, em favor da minha vida, em favor da sua vida, em favor da vida da humanidade. Não é só o Jesus que veio histórico nessa terra, não. É um Jesus que morreu pela minha vida e pela sua vida. Para nos dar a bênção da salvação. Para nos dar a cura da alma. Para falar conosco toda vez que nós nos encontramos embaixo desse pé de zimbo. O Senhor quer falar conosco essa noite. Ele quer te visitar. Ele quer trazer o pão. Falar da botija da água. Falando da água aqui, do homem. Tipifica o Espírito Santo. O Senhor, Ele tem uma bênção de consolo e renovo para cada um essa noite. Ele quer visitar as nossas vidas. Ele quer descedentar a nossa alma. Ele quer nos dar o alimento real. Ele quer que nós saímos daqui curados. Se você entrou essa noite com a necessidade, coloca diante do Senhor. Ele está aqui, debaixo desse pé de zimbo. E Ele traz para você o pão cozido na brasa e uma botija de água. Para você comer e para você beber. E se saciar. Sabe por quê? Porque a caminhada não parou por aí não. Ele precisava se alimentar, porque Ele precisava continuar a caminhada. E a Bíblia diz que Ele come, bebe e dorme. Muitas das vezes acontece isso. Nós recebemos uma bênção. Que culto maravilhoso. Glória a Deus. No outro dia estamos desanimados de novo. Estamos tristes de novo. Às vezes outro mensageiro. Às vezes outra decepção. E nós voltamos a dormir. Voltamos a descansar. Voltamos a não ter essa responsabilidade. na qual o Senhor nos chamou para termos. Mas a palavra diz que o anjo veio pela segunda vez. Porque o Senhor não desiste de você não. Ele não desiste de mim. Ele não desistiu de mim. Ele não vai desistir de você. Ele te ama. Ele quer te levar para a eternidade. Ele vai fazer de tudo. Para que você possa chegar ao Monte Oredo. E a palavra diz que o anjo fala assim para ele. Levanta-te. Come. Muito comprido que será o caminho. Meus irmãos, muito comprido que será o caminho. Levanta. Levanta, irmão. Levanta, minha irmã. Toma posse da tua bênção. O que aconteceu que você parou? O que aconteceu que você tinha dons e não tem mais? O que aconteceu que você louvava o Senhor e não louva mais? O que aconteceu, meus irmãos? Se você madrugava e não madruga mais, levanta. Isso não é uma palavra minha, não. É o Senhor que está falando. Muito comprido que será o caminho. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar muito. Muito comprido que será o caminho. Se o Senhor Jesus não voltar agora, porque se Ele voltar agora, não tem mais tempo. Agora se Ele voltar amanhã, depois da manhã, muito comprido que será o teu caminho. Ele quer te usar muito. Ele quer que você chegue no culto profético, entregue um dom. E Ele se cumpra aqui, porque essa é a vontade do Senhor. Ele quer que você acorde de madrugada e ore a Ele. Pede a Ele. Coloca diante dEle. Ele descolocou, Senhor, eu não sou digno. Se humilhou e o Senhor o visitou. E é isso que o Senhor quer. Ele quer visitarmos. Não só aqui, debaixo do pé de vinho. Mas dentro dos nossos lados. Dentro da nossa casa. Quando for orar, feche a porta do teu quarto e ore. Ore ao Senhor em silêncio. Porque Ele vai se manifestar publicamente. Ele vai te exaltar publicamente. A gente não precisa mostrar para ninguém. O único interessado é o Senhor. Muito comprido será o caminho. Se você pregava antes e não prega mais. Muito comprido será o caminho. Tome posse. Pregue. Ora. Fala do Senhor. Evangeliza. Ah, mas o Senhor me usava tanto tempo atrás. Com línguas, interpretação. Por que parou? Levanta! Muito comprido será o teu caminho, meu querido. Minha querida. E a palavra diz que Ele come. Ele se levanta. Comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até o Monte Oreb, o Monte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há um propósito para nós. E o propósito do Senhor para nós é o Monte Oreb. É o Monte de Deus. É a eternidade. Percalços vão vir no caminho para te tirar desse propósito. Mas se você estiver debaixo do pé de zinco, na direção do Senhor, no corpo, no corpo, porque os benefícios, Ele vem do corpo. Quem está na comunhão do corpo, o Senhor visita. O Senhor leva o pão. O Senhor leva a água. E só para terminar, a palavra diz que Ele caminha quarenta dias e quarenta noites. Eu meditando nessa mensagem, eu falo assim, opa, calma aí. Quarenta dias e quarenta noites. Lá no início, Ele caminha um dia e já se cansa. Aí depois Ele caminha quarenta dias e quarenta noites, direto. Mistério. Mistério. Mas o que o Senhor quer falar conosco essa noite é que o homem, quando Ele está na sua razão, quando Ele está fora dos pensamentos do Senhor, quando Ele está desconectado da eternidade, e um dia Ele se cansa, e um dia Ele para, e um dia Ele desanima, e um dia Ele quer largar tudo, e um dia Ele quer deixar a caminhada com o Senhor. Mas o homem que está embaixo do pé de zinco, e que recebe todo o recurso do Senhor, que está na revelação do Senhor, Ele caminha sem parar, quarenta dias e quarenta noites. Quarenta fala da prova, pode vir a prova que vier. E Ele continua. Ele é um soldado, marcha ou uma soldada, que Ele marcha com um objetivo, o Monte Oreb. O Monte de Deus, a eternidade. Meus queridos, hoje o que o Senhor quer falar conosco é que não paremos, é que continuemos. Não importa a diversidade, não importa o que o outro fala, não importa a mensagem que você recebeu. Não pare. Porque essa noite Ele está trazendo pão, Ele está trazendo a água, Ele está trazendo o recurso, para que você continue caminhando, quarenta dias, quarenta noites, passando pelas provas, pelas lutas, mas louvando o nosso Deus, grande, todo e poderoso, que cuida das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Glórias a Jesus. Santo é o Senhor. Amém. Santo é o Senhor. Meu Deus. O Deus de Israel. O Deus que te ama. O Deus que contigo. Que com Deus está Não só ele se mostra a ti Ele contigo irá Por onde quer que vá Sua mão a mão te susterá O Senhor contigo estará Ele contigo irá Por onde quer que vá Sua mão a mão te susterá O Senhor contigo estará Não tem mais Não te abafore Quando a rosa surgir É que o teu Deus É forte, forte Te ajudar Não só ele se mostra a ti Ele contigo irá Por onde quer que vá Por onde quer que vá O Senhor contigo estará Não só ele se mostra a ti Glória a Deus Glória a Deus Amém Irmãos a paz do Senhor Vamos colocar de pé Vamos ter uma palavra De glorificação ao Senhor Amém Obrigado por onde quer que vá Parabéns Conosco o Senhor Obrigado pela tua mão Senhor Que tenha sido conosco Que tenha nos sustentado Em cada luta Que nós temos Nessa vida Senhor Glorificamos o teu nome Senhor Porque digno é Senhor De todo louvor e adoração Te louvamos Senhor Te agradecemos Pelo teu amor Pelo teu carinho Com as nossas vidas Senhor Que tenha sido Tua glória Nas nossas vidas E por isso Nós te glorificamos Senhor Porque no teu cuidado Senhor Tem sido tão grande Apesar de Senhor De não merecermos Senhor Porque somos tão pequenos Tu tem estado conosco Senhor Tu tem nos sustentado Tu tem nos amado Senhor Apesar do mundo Senhor Não tem nada a nos oferecer Tu tem olhado para nós Com olhar de misericórdia Senhor E tem nos amado E tem cuidado de nós E por isso Nós te honramos Senhor Nós te damos tanta glória E toda honra Senhor Obrigado Senhor Pelo teu amor Pelo teu carinho Meus irmãos A visão Que o Senhor mostrou Que fala a respeito da mulher Chegou aqui com ferida Com machucado O braço O coração ferido E que o médico O anjo fazia a cirurgia na cabeça Essa visão Ela mostra pra nós A importância De nós valorizarmos A revelação de Deus O coração ferido Fala do sentimento Quando o homem Ele deixa O sentimento falar A razão Aquilo que ele pensa Aquilo que ele acha Ele anula A revelação de Deus A cirurgia Ela tinha um coração ferido Machucado O braço machucado Mas a cirurgia Era feita na cabeça A cabeça Fala do governo Que é Jesus É da cabeça Que vem A orientação Para os movimentos É de Jesus Que vem a revelação Para as nossas vidas Então quando o homem Ele anula A revelação E deixa o sentimento Falar mais alto Ele está impedindo A ação de Deus Na vida dele Ele passa a limitar O que o Espírito Santo Pode fazer Na vida dele É o caso de Elias Elias tinha um chamado De Deus Um homem usado Milagrosamente Por Deus O medo O medo vem O medo vem Não é o desânimo Ele agora Ele Para Ele anula O chamar de Deus Para a vida dele Mas pela glória No nome do Senhor O Senhor nessa noite Está tirando de nós Essa mentalidade O eu Eu acho Eu falo Eu acho Que é assim Que tem que fazer Isso não serve Para o crente Desde o momento Que nós Deixamos O Senhor Tomar controle Das nossas vidas Nós devemos Ouvir A direção De Deus A consulta A palavra Os dons espirituais Tem pessoas Que nem acreditam Mais em dons espirituais Quem foi que teve o dom Espera lá Foi o fulano Foi o ciclano Será que esse dom Não é A palavra fala Que todo aquele Que aceita O profeta Na condição do profeta Deus abençoa É isso Se tem questionamento Se tem dúvida A respeito do dom É porque a razão O seu coração Está falando mais alto Cuidado hein Cuidado que você pode Estar anulando Aquilo que Deus Quer fazer Na sua vida No seu lar Na sua Instrumentalidade Nas mãos de Deus E o outro dom Fala Muito a respeito De comunhão E quando estamos Em comunhão Nós estamos Buscando Na profundidade A direção De Deus E quando estamos Em comunhão Deus nos ajuda Deus nos protege Porque nós estamos Andando na revelação De Deus Pode vir A acusação Pode vir Um desânimo Pode vir Um cansaço A vontade de morrer Mas o Senhor Mas o Senhor Vai nos Dar a vitória Porque o Senhor Vai nos livrar Vai preservar As nossas vidas Não é? O que o Senhor mostrou aqui Um homem também Há pessoas aqui Que precisam estar Em comunhão Com o Senhor Buscando na profundidade Experiências Que marcam As suas vidas Se tivermos Experiências Marcantes A dúvida Não fala alto A razão Não fala alto Porque nós sabemos Que estamos Enraizados Em Jesus Amém? Vamos orar Encerrando esse culto E se alguém Depois precisar De uma oração Uma assistência Nós nos colocamos À disposição Senhor Deus Receba Senhor A adoração Do Teu povo E leva-nos Em paz Senhor Que possamos Sair daqui Renovados Que possamos Sair daqui Senhor Totalmente Envolvidos Pelo Teu Espírito Não nos deixe Desanimar Não nos deixe Olhar Para As dificuldades As barreiras Aquilo Senhor Que muitas vezes É colocado Na nossa frente Para tirar O nosso foco A nossa atenção E a nossa disposição A nossa definição Em Ti Que possamos Ter discernimento Que possamos Ser sensíveis Para ouvirmos A Tua voz E que acima de tudo Senhor Nós possamos Estar atentos E colocar em prática A revelação Do Senhor Receba a glorificação Que fazemos E que tenhamos E que tenhamos Uma noite De descanso Amanhã Amanhã pela manhã Todos a paz De Deus Reunião Grupo B Reunião Lá em cima Com o Grupo B De Deus Amém Um Amém 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 Amém. Amém. Amém.